Música Termina hoje às 23 horas e 59 minutos o prazo para inscrição no sistema de seleção unificada coordenado pelo Ministério da Educação. O Sisu seleciona candidatos a vagas na educação pública superior que participaram da edição de 2014 do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Nesta primeira edição de 2015, o Sisu está oferecendo cerca de 205 mil vagas em 5.631 cursos de bacharelado, licenciatura e tecnológicos de 128 instituições públicas da educação superior. Até às 18 horas de ontem, o sistema registrou cerca de 2.320.000 inscrições E o Ministério da Educação recomenda que o candidato não deixe para fazer a inscrição nas últimas horas. Para se inscrever, é necessário informar o número da inscrição do Enem de 2014 e também a senha usada no site do Sisu. De Brasília, Daniela Almeida. E a senha usada no site do Enem de 2014